e fala e galera que a gente vai fazer um episódio 4 de muita coisa automática 310 e... 310 aqui na batalha final, 310 vai ser a batalha final, aqui já tô bromei, vai ser gravada na mesma hora batalha já tá bom né, já tá bom, vai ficar muito da hora, e esse aqui vídeo, oxi, eu não consigo 그래서 não posso, acorde aí já tá bom, não sei o que vai ver, usa, a chamou a caira da usa vai, 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 agora já se vai mostrar ui, 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 ui Ah, tô pegando muito! Ah! Eu não vou começar a ficar escaleando. Já estou indo. Eu não mostrei, foi. Eu agora vou minerar. Eu ainda tenho feito. Agora pra minerar. É aqui, eu vou na farm de cogumelo. Não, aqui não. É aqui não que eu tenho que ter que minerar. É aqui, eu acho que eu tenho que fazer isso mais tempo, né? A hora de minerar várias coisas. Esse aqui é o outro lado. Esse aqui é muito curto, eu já curto. Gente, eu acho que eu vou... Vai subindo aqui, agora é mais bonito. Agora tem um puta filha da puta de zumbi. Vê o que eu falei, eu falei pra levar mesmo. Tá vendo? Nessa que eu fiz aqui. Hã? O que é isso? O que? Você não comeu o seu bolinho de chuva, não? O que sim? Vai no micro-ondas, esquenta ela pra você comer. Eu tô gravando um vídeo. Hã? Eu vou no vídeo. Vai lá esquentar, vai. Depois eu tô esquenta, eu tô gravando um vídeo. O que é? Eu acho que eu vou... Eu vou vai no colo e piscar din-din. Eu sei. Opa. Eu vou pro nerd. Eu vou pro nerd. Eu vou pro nerd. Eu quero sair pro nerd, filho de quatro. Dá pra jogar um nab-robo. Gente, que da hora. O panda. O panda. Eu não vou falar de guarda. Eu não senti. Não tem... Não tem... Tem guarda. O que eu quero? Nerd. O... O panda. Toda a sua cor queimam. Meu amor. Eu ia ficar... LMANGO. Porque é... Porque é um gato. Porque é outra coisa. E aí E aí E aí olha pra Vila da Neve eu vou fazer mais coisas na Vila da Neve gente, eu não vou mostrar essa parte vai ser o episódio de hoje o episódio da hora leva ali em cima pra mostrar a Vila da Neve eu vou mostrar eu vou pegar por lá eu não vou colocar o título do vídeo que é o Mineirão que tá mostrando o Vinicius aqui ó vocês vão dar um punho aqui ó um puninho um puninho aqui ó que o Vila da Neve preocupado, eu tô gravando o vídeo e que tá na hora que agora é a hora de subir ali em cima eu não quero por que eu tô esperando eu tô com isso eu tenho que fazer balde a gente nem faz balde com isso tá na coração a gente não deu certo vai dar um lag hora de buvar de novo vai lá pra lá pro Vinicius lá pro Vinicius lá pro Vinicius eu quero lá pro Vinicius é uma coisa carregadinha né aqui achando que é no Vinicius pra girar no girar no girar no girar ó tem aqui né ah tem aqui tem aqui levar a dano de cara olha aqui né da hora né tem que ficar até esse tipo disso Isso aqui, a gente não morre da hora. Não, tem o outro lado de cima. Não é, acho que tem o outro lado de cima. Vem aqui. Pronto. Pode planar. Eu acho que vou colocar um pouco pra saber onde. E aqui, ó. Ai! Ai! Mas olha isso, olha que bonita e bonito, hein? Gente, não vou terminar ainda. Depois eu vou mostrar ainda mostrando o... Unicraft. Episódio. Rádio 4. Unicraft. Em busca da casa automática. Eu só consegui nadar, ó. Nadar, gente. Deserveu. Eu acho que eu não tô conseguindo que tem uma desligada. A Unicraft tá bugando muito. Dá um pouco de lag. Aqui, pô. Pode subir aqui por cima. Pai Mar. Pai Mar e a Leitro. É que ele ama. Ele ama. Ele ama. Ele é diferente de uma llama. Aqui é a llama ali, gente. A llama? Pô, até que eu perdi a habilidade do Mariodas. Agora eu vou subir aqui. A llama deixa. Tá de voar. E esse é que eu tô... Tô nas linhas na luz, tá? Uh, eu consigo voar, viu? Eu vou de novo nisso. Mas não tem outra assim, né? Ó, acho que eu já mostrei ainda por aqui. Eu vou ter que ficar. Ficar. Não ia morar, hein? Todos os outros. Eu vou ficar aqui, ó. Mostra como... Como isso é. Que boas, cabe caindo. Que novinha. Posso te ajudar aqui. Depois da gravação terminar. Deixa o like, escala no canal. Ative os vídeos para ter as suas notas do vídeo. Um... Eu não sei se não nada, ó. Não é o que você sabe, né? Ah, Deus! Eu vou até mandar a nadar. Viu? Eu acho que não mostrei a parte do Teto do Vinícius, não. Aqui. A parte do Teto do Vinícius. Ah, eu não vou colocar o Teto aqui atrás. aqui ó o outro foto gravação nessa graça lá em cima tem que ir é difícil ver o que eu tinha falado vai ficar assim fica assim eita porque eu entendo o portal fez um café eu já tô com jeito de ir ao Japão ah, comeu? ai gente, já deu pra aqui tchau, fui, falou até o próximo vídeo tchau